A apresentação do atacante Walter, a primeira pergunta é do João Cristóvão, do WSports. Walter, como você está fisicamente para jogar essa selecida no Campeonato Brasileiro? E o que te motivou a fechar com o Botafogo? Cara, estou muito feliz porque é um time muito grande, entendeu? Um time que eu já conheço, já vim jogar contra aqui, gostei muito, entendeu? E parece que eu estava sentindo, porque o dia que eu vim jogar contra, eu falei, nossa, que estádio bonito, campo bom para jogar. E hoje eu estou aqui, hoje é minha casa, entendeu? Fixamente eu estou bem, entendeu? Tem mais seis dias aí para a gente trabalhar muito firme, para mim estar bem na estreia. Estou muito focado, estou muito concentrado, porque eu sei que aqui tem muitos jogadores de qualidade, entendeu? Eu tenho que estar bem, 100%, 100% no corpo, 100% aqui na cabeça, que é o mais importante. E isso eu estou, graças a Deus, e muito focado. E isso é meu foco, fazer um baita de uma Série C aqui, para fazer um bom campeonato. Pergunta agora do Nando Medeiros, do Imprensa Livre. Walter, bem-vindo. Você chega com o status de ótimo atacante, mas que tem limitações físicas para a correria que uma Série C proporciona. Já teve alguma conversa com o Argel para adaptar um tipo de jogo que te beneficie? Não, eu já conheço o professor Argel, o treino dele é pegado o tempo todo, os treinos, os jogos, já conheço, é o estilo dele jogar, e como ele jogava futebol, aquela garra, aquela vontade de ganhar. E ele, sendo treinador, ele passa muito isso que ele passou dentro do campo, o time dele. E eu tenho que me acostumar com o estilo dele, pode ter certeza que eu vou votar para marcar, vou fazer de tudo, vou estar bem, entendeu? O mais importante, eu preciso estar bem, entendeu? Lógico, não vou... Não sou aquele cara de marcar a saída muito forte, mas vou tentar dar o meu máximo, que eu já fazia esse no Atlético Paranaense, entendeu? Estava muito bem, e aqui tem ótimo impressionagem para me deixar 100% bem, para mim fazer isso. Pergunta agora do Reginald Decares, da Rádio CMN, até sobre um pouco o que você falou, Valter. Valter, quando terminou o primeiro tempo do São Caetano e Botafogo, você em entrevista elogiou o Gramado e o time do Botafogo. Ali já despertou um interesse em vir para o clube? E como foi a negociação com o Tricolor? Olha, eu nem sabia de nada, é porque eu fiquei encantado mesmo, pelo campo, pelo estádio, um estádio muito bonito, entendeu? Eu não conhecia, foi minha primeira vez aquele jogo aqui, e eu falei, nossa, que campo bom. A viagem do São Caetano até aqui era cinco horas de viagem, foi muito puxada. E eu falei, como eu cheguei, como eu vi o campo, eu falei, valeu a pena a viagem, porque é um tapete para jogar, a gente dá para jogar nosso futebol. É a conversa, o Paulo me ligou, conversou comigo e eu falei, aceito na hora, entendeu? Aceito na hora e é igual que eu te falei, é um time grande, é um time que está na Série A, mas a estrutura que ele tem, o time que ele tem, tem que estar na Série A. Está na Série C, mas tem time para estar na Série A, entendeu? Pode ter certeza que a gente vai fazer um bom campeonato aí, primeiramente, o primeiro passo é ficar entre os quatro, que isso é o mais importante para a gente, no final do ano, buscar o acesso. Pergunta agora do Jorge Vinícius, da TV Tati. Walter, essa cobrança em cima de você sobre o seu preparo físico te incomoda? Te revolta? É um problema crônico que você gostaria de falar mais, se abrir, ou não interfere no seu dia a dia como profissional? Não, porque eu não nego para ninguém, sempre eu tive problema de peso, e quem me contrata sabe disso, e graças a Deus, aqui tem um projeto muito bom e tem uma estrutura muito boa, que dá para mim trabalhar. E onde eu tive projeto e estrutura para trabalhar, eu fui muito bem. E aqui não falta nada, tem ótimos profissionais, tem um treinador que me conhece, tem o papel do Vixos, já me conhece de muito tempo lá do Sul, entendeu? Eu penso que não tem problema nenhum, se eu me incomodasse com isso, eu não tinha chegado onde eu cheguei, entendeu? Lógico, a gente trabalha para estar sempre bem, que é isso que eu vou fazer. É uma cobrança minha, uma cobrança da minha esposa, muito forte. E a gente sabe que a gente tem que estar bem para jogar esse campeonato. Esse campeonato é muito difícil, pode ter certeza que eu estou muito concentrado, muito focado para fazer um bom ano. Pergunta agora do Felipe Mello, da Rádio CBN. Walter, boa tarde. Você está com 31 anos, já foi protagonista em grandes equipes. Como retomar o protagonismo que você já teve agora no Botafogo? Sobre a Série C, o que você sabe sobre essa divisão? Já disputou? Olha, cara, junto com meus companheiros, eu vou fazer o meu melhor, sempre. Eu sozinho não vou para lugar nenhum, entendeu? Mas com o grupo, sim. Com o grupo, que igual lá em Goiás, a gente teve um grupo, não tem 11 jogadores, tem um grupo. E aqui tem isso, muitos jogadores de qualidade. E nunca joguei uma Série C, é minha primeira vez, não tenho noção como é. Eu tinha só de falar. Antigamente, a Série C é muito difícil, muito complicada. Hoje tem 20 times, antes não era 20 times, antes era mais de 60 times, 70. Era muito complicado, era time não sei de onde. E hoje não. Você pega hoje a Série C, tem cinco times de São Paulo. Tem mais Figueirense, Criciúma, Paraná, São José de Porto Alegre, Ipiranga, tipo assim, da nossa chave. E fora a outra chave, tem o Santa Cruz, tipo assim, time grande. A Série C hoje está muito parecida com a Série B. Pode ter certeza disso, campeonato muito difícil. Pergunta agora do Marcos Andres, K8, Rádio e TV. Walter, bem-vindo. Neste cenário chato de hoje, com muito mimimi, você se sente bem diante das insistentes cobranças sobre o seu peso, condição física e as pessoas esquecendo das suas qualidades, seu futebol atrevido, fazedor de gols? Até porque acho que você não é famoso pelo seu peso, e sim pelos seus gols que fez. E também pela sua carreira, ainda tem condições de fazer. Fale sobre isso, por favor. Não, sem dúvida, se fosse falar só sobre o peso, eu não estava onde eu cheguei, onde eu estou, entendeu? Lógico, a minha qualidade, eu sei da minha qualidade, entendeu? Vou tentar dar o meu máximo aqui. Lógico que vou repetir de novo, nunca neguei para ninguém que eu tenho um problema assim de peso, igual muita gente tem problema com droga, problema com bebida, meu problema é com o peso, entendeu? Minha carreira toda foi isso. É muito difícil, muita gente pensa que é fácil, mas não é fácil, é muito complicado. Por isso que eu vim, fiquei uma semana em casa, refrescando a cabeça, o que eu podia mudar, porque é igual o que ele falou, estou com 31 anos, passa muito rápido, entendeu? É igual o que eu te falei, a minha esposa me cobra muito, eu me cobro muito, e pode ter certeza que aqui vai ser diferente. Já comecei um trabalho, já comecei, o mais importante é você fechar a boca, entendeu? E trabalhar, e pode ter certeza que vocês aí, vocês vão ver o Valky no campo, bem mais magro, entendeu? Dando o melhor, fazendo os gols, que é o mais importante, e vocês falando do Valky fazendo o gol, não o Valky sacal do peso, se Deus quiser. Valter, a última pergunta agora é do Rafael Gonçalves, do AIG do Gol. Valter, sucesso em Ribeirão Preto, em uma semana e meia já tem estreia na Série C, com o Agel no comando, o Botafogo fez nove gols, sendo que cinco saíram de cruzamento na área, outro foi de pênalti após um cruzamento, e mais dois de contra-ataque. Dentro do sistema de jogo que o Agel já implantou, sua missão neste time será ficar centralizado na área, recebendo bolas cruzadas? E você passa a ser o colaborador oficial de pênalti do Botafogo? Olha, cara, eu nunca fui um jogador de ficar parado, aquele camisa 9, é igual o que eu falo, eu não sou um camisa 9, aquele que fica parado, bora vem e entra a bola. Tipo assim, eu me mexo bastante, muita gente, por causa da minha carga de peso mesmo, que sempre eu joguei um pouquinho acima, e os caras falam, pô, como que você consegue jogar e tal? É meu estilo de jogo, imagina eu estando 100% bem, pode ter certeza, tanto de camisa 9, eu posso jogar tanto de camisa 10 também, é uma coisa que eu gosto de fazer, armar para os meus companheiros também, é igual que sempre eu falo, eu não sou um camisa 9 fazer gol, entendeu? Eu gosto de dar passe para os meus companheiros também, lógico, a gente vive de gol, mas se meus companheiros fazer, eu dar o passe, e ele fazer o gol, eu me sinto também muito feliz, porque foi um passe meu, fizeram o gol, e quem ganhou foi a gente, e sobre bater pênalti, cara, eu estou com um trauma muito grande de bater pênalti, minhas últimas batidas de pênalti, eu errei dois, e é igual que eu converso muito com a minha esposa, ela falou, você vai perder esse trauma com bater, mas eu não gosto muito de bater pênalti, não é meu perfil de bater pênalti, mas se, vou treinar para estar na lista para bater, mas não o principal batedor, porque eu não gosto de bater pênalti, eu não gosto mesmo, eu acho que eu vou bater pênalti, quando tiver uns 3x0 para pegar uma confiança, eu vou lá e bato pênalti, porque, vou te falar, estou com um trauma muito grande, errei um contra o Flamengo, que foi um jogo muito difícil na Copa do Brasil, nas quartas, foi oitavo, e eu fiquei com aquilo na cabeça, no meu último jogo contra o seu Caetano, eu errei também um pênalti, eu penso que é o momento de dar uma parada, treinar mais um pouco, e estiver bem preparada a cabeça, porque minha mente ainda não está pronta para bater pênalti, porque como você bate pênalti, você erra, é muito difícil, é complicado demais, contra o Flamengo, eu fiquei quase 3 dias sem dormir, agora o último jogo, quase 2, 3 dias também, é uma cobrança muito grande, muita gente pensa que pênalti, é uma teta para bater, mas parece que quando você vai para a bola, parece que o gol fica desse tamanho, é muito difícil, mas eu não vou ser o batedor oficial não, sem dúvida. Tchau, 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 tchau.